Estamos aqui no Jockey Club de São Paulo para participar da meia de Sampa, tem 5, 10 e 21 km e a nossa cobertura você acompanha a seguir nas imagens que virão depois da vinheta. Onde nós estamos indo? Meia de Sampa! É isso aí, estamos indo retirar o kit para a meia de Sampa na qual vamos participar, Andressa no 21 e eu no 5 km. Vamos ver o que que vem então aqui nesse kit da meia de Sampa. Já amei essa cola gente, essa cola eu adoro levar para a academia porque cabe a toalha, cabe tudo bom. O meu kit VIP veio essa jaquetinha, muito chique né? Super fashion, tem um superzinho, esse tecido é uma delícia. A camiseta preto e branco, eu gostei viu, dá para usar com bastante coisa. Vem porque é um bonézinho, para quem gosta de bonézinho, eu achei bem legal. Veio um desodorante né, pois também você pode aplicar o número de pecho. Como vocês sabem, foi rebaixado no pelotão, eu era kênia e agora estamos no ação. É muito triste isso, voltar nesse assunto que mexe um pouco no meu coração. Vamos tentar recuperar esse kênia. Panfletinho, panfletinho, whatever. Tchau. Que eu mais gostei do kit. É esse gelzinho aqui, não vou ficar falando que tem 3 carboidratos e o porquê que eu gosto tanto dele. Isso em outro momento a gente aborda esse assunto, mas eu amo. E é isso aí, sacolinha, camiseta, jaquetinha, gelzinho, o número, sim isso a gente não pode. E bora, adorei o kit, gente, muito legal. Olá pessoal, meu nome é Augusto e nós vamos participar aqui dos 5km da meia de Sampa. Daqui a pouquinho acontece a largada e tem várias imagens que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. Eu não sei bem que imagens serão essas porque a câmera estará em mãos dos nossos padrinhos e madrinhas e eu não sei o que eles vão filmar. Então vocês acompanhem aí o que vai acontecer porque eu vou correr, depois a gente vê o resultado. Senhoras e senhores, aqui não é o Enio Augusto porque provavelmente ele está se preparando para o aquecimento da prova de 5km, que ele vai fazer daqui a pouco. Nós somos os padrinhos do PFC, se vocês quiserem contribuir, entrem lá no padrinho.com.br barra por falar em corrida. Aqui a madrinha Ana Luíza, Ricardo e eu, Henrique e Henrique Gama. A gente vai fazer uma filmagemzinha básica aí da prova, espero que vocês gostem. Nesse momento acaba de passar por nós, Enio Augusto, se aquecendo. Nosso corredor Enio Augusto acaba de concluir a prova 5km. E aí, o que achou da prova? Foi boa, planinha, apenas a subida do jockey, cansei, mas está tudo certo. Assumi a GoPro, terminei aqui os 5km na meia de Sampa, nossa medalhinha está aqui ó. Tem 21, tem 10, o que deu eu fiz os 5 aqui. No meu relógio deu 4.98km, ou seja, faltou um pouquinho para dar os 5 ali. Se tivesse a distância ali certinha, ia fazer uns 23, 40 mais ou menos, vamos ver o tempo que sai oficial, daí eu acrescento alguns segundos e vejo o quanto deu. Não tinha muita gente nos 5km, então o primeiro quilômetro foi muito fácil de correr, saiu um ritmo bom, só que depois teve o túnel ali da frente do jockey, uma descida, mais uma subida também, então o segundo e terceiro quilômetro ficaram prejudicados, aí eu cansei um pouco, o quarto melhorou, e no quinto a gente fez um pouquinho mais rápido, daí fechou aí nesses 23 e 40 mais ou menos, 23 e 35. Estou eu aqui todo bonitão com esse óculos, estamos aqui vendo o pessoal do 21km passando, temos uma hora e meia de prova, já acabei meus 5, já estou praticamente descansado esperando a Andressa passar por aqui. Fim de prova para nós, Andressa está subindo, e aí Andressa, recorde? Não deu? Deu ruim? Azedou chucrute aqui, não deu certo, 1,48, não deu, deu uma quebrada, soltei sal pra caramba, tá difícil, azedou tudo aqui. A Andressa soltou bastante sal, e eu consigo comprovar isso na prática lambendo o rosto dela, está bem salgado. Ai que coisa linda! Cá estamos, fim de prova, já saímos do jockey, estamos nos dirigindo ao carro para dirigir para casa, terminamos a prova, eu fiz 5km, Andressa fez 21, os 5km eu fiz em 23 e talvez 40, não sei bem, tem que esperar sair o tempo oficial, no meu relógio não deu 5km, a data N eu não aceito algumas coisas, mas foi abaixo de 5 para 1, o ritmo está tudo certo. Mas o carro chefe da meia de Sampa é o que? É a meia de Sampa, os 21km que a Andressa participou. Como é que é a prova? Ela realmente é veloz, é boa para recorde? Como é que foi? Olha, é uma prova excelente, quem quiser fazer um RP, fazer o melhor tempo, pode vir. Eu não fiz meu RP porque eu estava fora de forma, não tinha treinado para isso, mas se você vier com essa intenção, é uma prova plana, tem algumas subidinhas, mas é muito rápida e as descidas vão te dando uma velocidade. Tem momentos que você faz muita descida em falso plano, então excelente pessoal, vale a pena, é uma prova rápida com certeza. Qual que era o tempo que você almejava e qual que é o tempo que você fez? Eu queria fazer subir 1,43 e fiz em 1,48 e alguns segundos, extraoficial, garmin. Mas assim, fiz tranquilo pessoal, vale a pena mesmo, não saiu assim o RP por questão de estar no fim do ciclo da maratona, está perdendo o pico da forma, mas você está, se você gosta de meia maratona, se essa é sua praia, tenha certeza que dá para fazer um tempasso sim. Aí está, depoimento sobre a meia de sampa, uma prova que vale a pena você colocar no seu calendário. E se você viu o vídeo até aqui e gostou da cobertura que foi feita, foi uma cobertura feita a 10 mãos, a 10 mãos, a minha, a de Andressa, do Henrique, da Ana e do Ricardo. Então, essa foi a nossa cobertura da meia de sampa, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, você curte ele, você tente se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acompanhar todos os nossos vídeos. Estamos aí fazendo vídeos, seja em casa, seja em corrida, em provas e vários, vários, vários vídeos. Compareçam no nosso canal, nós voltamos numa próxima oportunidade, tchau para vocês. E dá também, pessoal, para produzir sal. Socorro!